A minha carga correu Deu uma coridinha de leves Arrebentou aquela cinta ali E correu pra lá Sorte que não ficou torto o caminhão ainda Correu só a frente um pouquinho Cê tá doido Aqui ó É uns 20 centímetros só O marco pro cara não rateia amanhã pra descarregar Se não lascou né Cê tá doido Parei aqui no ouro verde aqui pra Pra ajeitar a cinta E agora vamos dar Ninguém é bobo Já é 3 horas da manhã Cê tá doido E eu tô aqui ainda Carro de corrida Bom dia Cê tá doido Já temos que ir passando 4 barras neste exato momento Quase chegando no Curitiba Vai tá doido Vai tá doido 6 e 15 Talvez eu pegue uma tranqueirinha no contorno Certeza De verdade Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Chega lá, botar a carrada pro seu Avisar o seu Marcio, ó Hoje eu não vou viajar Só semana que vem E ver a guerra acontecer Bom, avisado ele foi Eu avisei semana passada que eu ia semana pra casa Só que eu ia entre quinta e sexta Mas como eu não achei a carona Pra quinta ou pra sexta Eu achei a carona só pra hoje, terça ou feira Eu vou e hoje Não vou perder minha carona Nada, eu não vou hoje pra achar uma carona lá com a quinta, feira, sexta Eu não acho carona, não faço nada Assim, eu vou hoje, a terça, quarta, amanhã eu tô em casa Não sei se eu vou achar uma carona pra sábado ou pra domingo Eu tô em casa, eu tô em casa, eu tô em casa Eu tô em casa, eu tô em casa Tá bom Agora isso aí não é algo fácil Passou pra vir pra minha frente e pra desacelerar Vazio ainda Agora é capaz de eu botar do lado e ele acelerar, quer ver? É meio tipinho desses caras vazio fazer Sentado Tá morrendo, 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 morrendo E ele morrendo agora Acho que eu encontrei bem na estradinha do outro Vem, o cabelo só cai Subi Eita, Deus É a cor 10 eras Uau Aí, ó, o pai tem um toque, não adianta, né? É Eu entortei a carga e desentortei Aqui onde ela ficou pegando aqui, ó Marcou a tampinha Arrebentou a cinta e veio essa parte pra cá Daí eu botei ela de volta no lugar E passei a cinta Ficou melhor do que tava Ó Nem mexeu os pacotes Ficou certinho, cara Certinho Cê tá doido E ó Meu chinelo Além de ser um de cada Tá escapando um ainda E outro, né? Ó o parafusão que tem ali, né? Meu Deus Não tô ganhando com chinelo Cê tá doido Ai, pior que eu vou ter que manobrar o caminhão As etiquetas Ficou do lado de lá Arbentar as fitinhas ali Daqui a pouco eu vou tá puxando Tá puxando e ir pra casa Tchau, obrigado